Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a nossa compra de mercado. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai comprar. Tchau, tchau! Temos aqui no mercado e eu tô filmando aqui, só que meu celular tá 5%. Vou tentar gravar o máximo que eu conseguir, mas quando eu chegar em casa eu vou mostrar tudo pra vocês que a gente comprou, tá? E daí a gente vai fazer uma comprinha, já compramos legumes e essas coisas. Essa daqui é a parte preferida do Léo. Caraca, olha! A parte do ketchup. O Léo é apaixonado por ketchup. Que, amor? 7,98. Esse tamanho é bom. É bom pra... Grandão. O Léo é bom. Chegamos em casa já As compras estão aqui A Antônia tá aqui no meu colo chorando Já mamou Né vida Olha querendo pegar o celular A gente chegou em casa E tomamos banho Como sempre fazemos Depois buscamos a Antônia Né filha Olha essa roupinha dela Que coisa mais fofa Se fofura mamãe Ela quer pegar o celular E o Léo Ele tá higienizando tudo aqui E botando ali em cima pra eu filmar Pra vocês o que eu comprei Nós fizemos compra Nós fizemos compra na feira Que teve aqui Na verdade o Léo foi na feira de manhã E comprou algumas coisinhas E compramos As compras de mercado Que eu mostrei pra vocês Essa daqui é as compras da feira Aí aqui é o supermercado Que o Léo está aqui passando álcool E lavando algumas coisas Compramos aquela tábua ali também Lá na feira Gente Ela é madeira mesmo Mas eu mostro melhor pra vocês Deixa eu explicar pra vocês Aqui O Walter Donda Agora voltou a feira É que tem na rua 4 Só que agora eles dividiram a feira Em duas ruas Na nossa rua Que é a feira de legumes Verdura, comida E na outra rua Que é a rua de roupa Essas coisas E como a feira foi aqui na nossa rua Aqui embaixo mesmo O Léo foi lá e comprou Verdura e algumas coisas Então juntando tudo Vou mostrar aqui pra vocês O que a gente comprou agora Como não tem muito espaço Aqui em cima Eu vou mostrar pra vocês Primeiro as de mercado Que o Léo já limpou Aí depois eu mostro Da feira Que eu vou lavar ainda E colocar aqui em cima Tá? Então vamos lá A gente comprou Dois pães De forma Esses assim Que eu gosto muito De fazer sanduíche Um pão bisnaguinha Que eu também amo Esse pão de hambúrguer Que o Léo vai fazer hambúrguer Tem arroz Tem a Antônia gritando também A gente comprou arroz De 5 quilos Aqui compramos Alguns miojos Porque Às vezes Dá preguiça De fazer comida Tá tudo molhado Tá vendo gente Que o Léo higieniza tudo Aí aqui Compramos Seis macarrão Um parafuso Um pena E essezinho aqui Compramos queijo Também Esse bacon Aqui em fatias Que é pra gente Poder fazer O hambúrguer Um cheddar Também Pra gente poder fazer Hambúrguer Também Esse biscoito aqui De maisena Maisena Ele é recheado Queijo Tomate E manjericão Quem ainda não comeu Come porque é muito bom E dois desses assim Na verdade Um a gente já comeu Esse clube social De presunto Também Compramos Compramos esse óleo De girassol Que eu prefiro Um vinagre Dois dessa passata rústica Que é maravilhosa Já indiquei pra vocês aqui Ela é vegana É ótima O Léo comprou um ketchup Porque ele é viciado Ovo maltinho Porque eu sou apaixonada É Azeite Que não pode faltar Aqui em casa Leite fermentado Compramos Suco de caju Que também não pode faltar Aqui em casa Vocês sabem Que eu sou apaixonada É um refrigerante Pra gente Beber Né Aí aqui Esse mantiqueira Eu só vejo aqui em volta redonda Não sei se vocês já viram Ele em algum lugar Mas ele é maravilhoso Muito bom Azeitona aqui Já sem caroço Que é mais prático Mais dois biscoitos aqui Na verdade três Recheado Dois de morango Um de chocolate Dois de leite Porque o leite Gente Tava muito caro Muito caro mesmo Aí a gente comprou Somente dois Desse aqui Depois eu compro mais Uma barra de chocolate Aqui ó Mescal Também É Duas Dois negocinhos De milho Pra gente poder Estar fazendo as coisas Né Esse negocinho De café Equador O café A gente comprou Esse aqui Caboclo Compramos também Essa mostarda Esse aqui Esse aqui que eu amo Esse aqui que eu amo Sou apaixonada De azeitona preta É um cremezinho Tipo uma pastinha Essa maionese aqui Farofa Que é bom ter Milho Tipo 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 Feijão Feijão Farinha de trigo 4 leite condensado Estava bem barato Esse aqui Estava R$2,69 Creme de leite É Aqui a gente comprou Também manteiga Que eu adoro E creme de ricota Gente Sou apaixonada Estava bem baratinho Também Aí Aqui tem tempero Esse aqui eu comprei Na feira Porque o Léo Botou aqui junto Esse ovo aqui também Essa cartelinha de ovo Com 30 ovos Esse aqui é a Jumbo Gente Ele é enorme Muito grande Vou lavar eles também Pra colocar na geladeira E você menina Tá assistindo o jogo Com o papai Ô meu Ela tá pegando ovo Ai meu Deus Lava a mãozinha dela Compramos 1kg de carne moída Também Gente Tá na geladeira Pra fazer um hambúrguer Também Que a gente vai fazer um hambúrguer Aí já tá aqui dentro Da geladeira Que eu deixei aqui Eu já ia esquecer também Compramos esse amassiante De 1 litro Aqui pra Antônia Que eu levo lá Pra casa da minha sogra E ele é muito bom A minha cunhada usa dele E é muito cheirosinho Muito bom mesmo E ele não é caro E comprei esse Esse sabão em pó também Aí eu mando lá Pra minha sogra Né Ah E tem esse super pacotão De papel higiênico também Ó Ai gente É muito papel higiênico Né Mas é porque tava na promoção Por isso que eu trouxe assim A gente não usa tanto não Geralmente dá pra dois meses Às vezes Dois meses não Né Um mês e pouquinho Mas vem muito Vem 24 rolos de papel higiênico Essa então Foram as compras do mercado Agora eu vou guardar tudo É a pior parte Gente Pior parte E aí Eu vou guardar aqui tudo Eu vou mostrar o valor agora Que deu essa compra do mercado Tá Depois eu mostro A da feira Eu não vou ter o valor específico Mas eu sei quanto foi O Léo foi comprando em vários lugares Então É Não tem como Eu nem sei onde ele colocou as notinhas Então não tem como nem ver Mas eu vejo né É O quanto foi Essa daqui Foi a lista do mercado Vou mostrar pra vocês Foi bastante coisinha até E Essa compra Deu 325 e 43 Tá Foi esse O valor Dessa compra Essas aqui foram As compras de feira Compramos Alface Agrião Que eu sou apaixonada Salsa Couve Brócolis Brócolis Tomates Morango Milho Tem mais aqui ó É porque eu tô tirando ainda aqui É Banana Esses temperinhos aqui ó Vários temperinhos Salsa É Salsa ressecada É Esse aqui que eu nem sei o que que é Canela em pó Que eu sou apaixonada por canela É Esse aqui Que eu até esqueci Acho que é pimenta calabresa É Esse temperinho também E Acho que esse daqui é alouro em pó A gente ama esses temperinhos Vocês sabem né A gente deixa tudo aqui ó Tem curry Coentro em pó Tempero baiano Alçafrão Então a gente come tudo Todos esses temperinhos naturais Que eu sou apaixonada Por comida temperada É O Léo comprou na feira também É Essa linguiça aqui É suína E ele gosta muito Ele comprou Esse salaminho também Ele é de provolone Se eu não me engano Ah não É Lombo canadense Com provolone E compramos né E comprei também Um filézinho de tilápia Que já tá aqui limpinha Guardadinha aqui dentro do pote Que eu vou congelar Compramos Meio quilo de filézinho de tilápia Aí Essas coisinhas foi o que a gente comprou Ah comprei beterraba Ah comprei beterraba também Que eu gosto de colocar no feijão Comprei beterraba E É Comprei essa tábua aqui também Que foi 65 reais Como eu disse E ela é de madeira mesmo É muito pesada A gente ainda não tinha uma tábua de carne né De cortar as coisas Então a gente comprou ela Amei Eu deixei ela aqui É Enfim né Essas coisas que a gente comprou Gente Já é outro dia Eu estava editando aqui o vídeo agora E percebi que eu Sem querer excluí os últimos vídeos Terminando o vídeo né Mas enfim Vou falar pra vocês A compra da feira Deu mais ou menos 200 reais tá Porque eu comprei a tábua Comprei bastante coisa Comprei o peixe O peixe aqui em Volta Redonda É muito caro Muito caro O quilo daquele filézinho de tilápia É quase 50 reais É 40 e pouco tá gente É muito caro mesmo Porque como vocês sabem Aqui não tem praia muito perto né Acho que a mais perto é em Angra Então É como vende longe assim Fica bem caro Mas enfim Essas foram as compras da feira né E juntando tudo Deu 600 reais 600 e pouquinho né E como esse mês Eu falei pra vocês No meu vídeo do custo de vida Como eu falei pra vocês Eu faço compra duas vezes no mês né Como esse mês Eu não tinha feito ainda Nenhuma compra assim Coisa significativa né Então eu fiz essa compra maior Agora no final do mês Porque daí a gente já comprou tudo né Como se fossem as duas compras Tá bom Eu espero que vocês tenham gostado É um grande beijão pra todos vocês Não se esqueçam por favor De deixar seu like aí Se inscrever no canal Tá bom Então é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau